A destreza do Lúcia! Que da hora, mano! Uou! De onde veio essa bomba? Que eu não vi! Olá, Playage Brawl Halley e seres humanos! Como é que vocês estão? Bom? Primeiramente, eu convoco todos os spammers nesse exato momento pra irem ver o videozinho sobre ataques spamáveis e... Saber se vocês gostaram. É isso, tá? E a gente vai estar jogando aqui com esse paranoia que é... é um mod. Ah, e eu, obviamente, estou jogando com o jogo offline por motivo de mod. Aqueles, o que vocês acharam da nova foto de perfil do canal e do novo bando? Coloquei umas artesinhas minhas lá que eu fiz. Enfim, bora lá. What the... Que... Que... Cacilda, irmão! Mano! Eles finalmente colocaram a animação nesse ataque. Aqueles, né? Uuuh, que doido! Cacilda, irmão! Deixa eu fazer um teste, pera. Que ataque foda! Que que surgiu? O quê? Eu quero acertar essa série de seguir. Calma lá, irmão! Eu tô spam, amor! Eu tô spam! O quê? Mano, eu vou botar dois bots shows em... Aqui. Cês viram o que acabou de acontecer? Esse é o melhor mod que existe, mano. Que isso? Sai de dar uma air kick, cara? Uuuh! Tô soltando assim. Mano, sai de seguir do casco. Que legal. Arrumaram a animação. Finalmente mostra como é que funciona. Mano, olha o tamanho desse side air, velho. Égua de ala. Tá correndo bastante, hein? Quero acertar o downlight. Vai. Uuuh! Que legal. Uuuh! Mano, é muito rápido. Aí, com o double jump. A destreza do Lucy! Mano, mudaram até os status. Que legal, velho. Que raios é isso? Uuuh! Mano? Que legal! Ah, agora não vou mais errar nenhum read. Uxi! Essa siga é mais instantânea do que ela já é, tá ligado? Égua! Mano, ele puxa pra baixo. Puta, eu tô dando a minha outra segura do Tesca? Meu Deus! Ha, ha, ha! Que engraçado pra caralho! Mano, isso... Vou tentar jogar contra o Shoozebot. Bora lá. Uuuuh! O... O cara jogou literalmente uma bala em mim. Tô chocado, bicho! Mano, olha isso. Eu consigo me mexer livremente, velho. Uuuuh! De onde veio essa bomba? Que eu não vi. Vamos testar o Zarell, vai. Ó, o Zarell. Eu já desenhei essa skin, sabia? Só que há muito tempo. E... Meu desenho não era tão legal, eu acho. Tá. A sig... Uuuuh! What the... Calma, irmão. Meu Deus! Low! Essa sig parece quase original, hein? Que da hora, irmão! Que isso, cara? Fiquei até nervoso. Falei, meu Deus, Wraknoson. Pode fazer isso nessa hora... Essa hora do dia. Mano. Mano! Mano! O... 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 Mano, muito bom, mano. Eu quero acertar se eu não trouxe... Ah, morri. Oxi! Eu vou ter que ver no training mode depois a sigs, velho. Porque... Tá muito legal. Vamos botar dois Chosenbot. Mano, o que é isso da Onix? Esse status da Onix, mano. Ó, meu querido. Considera se inscrever se você tá gostando do vídeo. É nice. Vamos, gente. Pega... Pega a arma, gente. Eu quero ver o que vai acontecer. O que? Mano! Vocês vão ficar jogando na arma, gente? Morreu. Eu diminuí um pouco o dano pra... Porque senão eu acho que ia ser muito rápido. What the fuck? What the fuck? Esse dia, senão... Arrumaram a animação também. Agora tá como funciona a animação do GP de quebra. Oh! Colocar o Kainan nos botes? O que? Eu tenho quase certeza que tem coisa na Yomiko. Peraí. Que legal. Tô apaixonado, mas você segue. Oh, Fiofó. Calma. Oh! Caralho. Meu Deus do trovo, velho. Mano, imagina se esse Cic fosse assim. O carregamento dela é quando... O carregamento dela é durante o ataque. Legal. Wow. Tô chocado, mano? Peraí. Quase. Caraca. Pesão, 48. Meu Deus. Low. Ah, Fiofó. Quero ver se acontece alguma coisa quando acerta. Quando acerta. Como é que eu voei pra frente? Eu quero ver no Dream Mode essas coisas. Pera. Vamos ver, vamos ver. Voltamos pra 2020? Ego. Tamanho disso. Mano. Vai muito longe. Olha isso. Mano, olha isso. Quando você tá na endguarde, tem um player de espírito tentando atacar eu e você. Meu Deus. Peraí. Tem alguns ataques que mudam quando você segura. Que doideira. Caraca. Tá. Pera. Adicionaré que tive input em outras armas. Como assim? Que doideira. Que doideira. Uau. Mano, olha esse side light. Meu Deus. Vai muito longe. Tá. Active input aqui também. Que? Pra cancelar? Mantenha o inimigo no chão. Que? Que? Achei super saudável isso aqui. Não sei porque eu não tô no jogo. Tá. Tá. A sig dela alonga. Ai. Eu não tinha me tocado. Mano? Isso dá um light. Nerfara assim que ela não acerta mais no chão. Ah. Dá pra parar. Ah. Legal. Mano? Lembrando uma coisa. A gente leia um certinho que tá escrito lá no negócio do mod, tá? Porque querendo ou não, é um mod e ele mexe muito com o jogo. Não é só, tipo, o visual e tal. Mas, enfim. Lembrando que se você quiser dar suporte, a gente tem o Seja Membro. Eu vou agradecer muito, tá bom? A gente tá numa fase um pouquinho diferente aqui no canal. Eu espero o suporte de vocês pra quem gosta do canal e quiser dar suporte. Enfim. Enfim, gente. Um grande beijo e se cuida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.